Banco Nacional Comércio Timor-Leste, BNCTL, estabelece um sucursal Fonja Raioa para desenvolver o desenvolvimento social no econômico para o cliente Sira, e o crédito na BIA. O presidente da autoridade de Raioa, Arsenio Paissão Banu, agradece a presença da BNCTL e a Oikusi, e a comunidade da Sira em Negócio, e a economia da região refere. O edifício foi um atendimento de ida para a população oculta, fulano, fulano, fericatura, deficientes, veterano e funcionários públicos que usam asistencia para cuidar de forma norma, de fato de ida antiga. Agora é de Oikusi, e não podemos ajudar empresários a Oikusi a ativar as atividades econômicas de Oikusi. O pacote Barbarak Oikusi Banco, e não é de tudo o desenvolvimento de Oikusi. E a Fátima Nessan, ministro coordenador assunto econômico, Joaquim Namaral, encoraja cliente Sira e Atoinio Oikusi, tem que foa confiança ba BNCTL, tamba no dar banco comercial nebe representante o estado, onde foa atendimento nebe diak ba cliente Sira, li liu apoio crédito ba setor privado Sira. O estado continua taumata, tamo ne unico banco comercial estado timorese. tamo ne Karaklakoi, cinco anão, capitalização ne, ne anessa, representa apoio, apoio estadunia, baia benchéreta, tamben setela, o estado de serviços comerciais, ne halamos serviços social programas, governunia no buquida, ne be Narsayda, ministro solidário social Sira Halo, ne be agoramos Sira Halo, serviços diéctricos veterano Sira, e a cerimônia inauguração ne, BNCTL imos halou lançamento ba utilização cartão ATM P24, no ne be le facilita diakliutan cliente Sira, enquanto BNCTL da UNE oferece crédito ba setor WIWIN, BESIC 6 milões e Timor-Leste. Querido dos Santos, Matias Eli, ZMN.